Cristóvão Buarque é autor da proposta de emenda à Constituição que responsabiliza o governo federal pelo financiamento da educação básica pública. A proposta ainda está em tramitação no Senado. O homenageado pela Universidade Federal da Paraíba começou a vida pública militando no movimento estudantil de Pernambuco. Depois ele fez doutorado na França através de Bolsa de Estudo. Entre os muitos cargos que ocupou, Cristóvão trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento e quando voltou para o Brasil, passou a ensinar na Universidade de Brasília, onde também foi reitor. Essa honra veio pela minha causa, pela causa que eu defendo, mais do que por mim. Então é uma homenagem à luta por duas coisas, uma revolução da educação de base e uma refundação do ensino superior. Aplausos Aplausos